É difícil fazer isso com o Amador, não é Marinho? É difícil, principalmente com a bola, é difícil também. É difícil, porque a margem está crescendo, a margem está lá, só hoje. Oi, Paulo, a avaliação que você faz nesse momento é final de campeonato e você vai contar muito, vamos dar uma presença aqui em Alcântara. Só me conta para o meu paladinho, aqui, vamos lá. Bom dia a todos, estamos aqui mesmo na presença do Sr. Presidente, o Jardim, a secretária, o Presidente da Liga, o Jardim das Maldas, o Raim, o vice-presidente e a todos que estão aqui presentes nessa prática de esporte. Parabéns da equipe campeã, Palmeiras, a equipe vice-campeã, pela Vista, e a todos os que participaram nesta edição do Campeonato Alcantaraí. Para mim é uma honra estar aqui no município de vocês, eu moro próximo aqui no município de Nero Roca, fui presentado em Vila 23, que eu estou em campeonato, já várias edições que eu amei no Campeonato de Nero Roca, justamente com o Vila Paulo. E agora nós temos uma outra turma que está adentrando no futebol de Nero Roca, que vai mudar o ponto, é a versão, que é o futebol de Nero Roca. Então, o futebol, você está na verdade, parabéns, foi esse projeto que foi aprovado na Câmara Municipal, projeto que eu acho que foi a primeira vez que foi aprovado, para a realização que foi aceitada, esse projeto que trouxe para o Fispo Artista, que apareça a edição do Campeonato. É como o Rami falou, alguns problemas aconteceram, mas que eles serviram exemplos para que na próxima edição, no próximo ano, sejam escutados e solucionados, para que eles não aconteçam mais. Futebol, a gente, tudo vai estar bem, move muito com gosto emocional. As pessoas tem, levam a toda a equipe, que querem ganhar a competição. Claro que vai estar vendo que só onde chega na final, e que são os dois que chegam na final e mais campeão. Então, neste campeonato, Rami, parabéns, porque praticamente abraçou a saúde do povo, a vida, o secretário, também apoia a gente, e também os outros que participaram direto e direto também. E principalmente o senhor prefeito, que veio com essa proposta, e executou o projeto, que foi aprovado pela Câmara Municipal, e ele está em São Paulo, e ele está em São Paulo, e em todos os outros projetos para vocês. E que no próximo ano vai vir um projeto bem maior, com mais recursos, com mais recursos para que o senhor prefeito vai aprová-lo, com mais recursos. E gostaria de solicitar aqui o senhor prefeito, que faça uma parceria, que traga, resgatar, junto com a prefeitura de Neonota, é o segundo ano entre Neonota e Alcântia, que já está há algum tempo, e não tem mais de competição. E o ministro é importante para o reino da nossa terra, e o futebol da Câmara Municipal, e a Câmara Municipal, e a Câmara Municipal, e a Câmara Municipal, e a Câmara Municipal, então parabéns a todos, a todos que estão aqui, a todos que estão aqui, a todos que estão aqui, a todos que chegaram no final, e a Câmara Municipal, e também do ativante, que também o palmeiro foi campeão. Eu sou palmeirense, e também estou feliz aqui, por ter, estar aqui junto, de duas equipes, o palmeiro foi campeão, e o calvão lá na casa, e esse é o ano, o ano feio, o ano do palmeiro, que está trazendo agora, todos os campeões da Câmara Municipal. Parabéns a vocês, parabéns secretários, parabéns vereadores, parabéns a todos que gostaram, parabéns ao Ralei, ao Futebol, ao Futebol, presidente da Ligitinha, parabéns, parabéns. parabéns.